Durante a manhã de atividades, a população contou com atendimentos gratuitos nas áreas de educação, cultura, informática e tecnologia, meio ambiente e saúde. O evento foi uma oportunidade para os alunos do instituto mostrarem seus trabalhos, como Gustavo, que faz o curso técnico em informática e desenvolve jogos para computadores. Muitas crianças estão jogando, estão gostando do projeto que a gente está fazendo com o professor Marcão e eu e mais três amigos do curso. E a interatividade, muita tecnologia que a gente fez no programa do Unity está sendo muito legal. A gente trouxe os notebooks para eles terem os jogos, para eles brincarem e para eles se divertirem mesmo. O setor de cultura também foi representado pelo projeto Leu em Cena. Os alunos estão fazendo a montagem de uma cena que mescla o livro Macunaíma e o livro Memórias de um Sargento de Milícias. E um dos módulos do grupo de teatro foi o trabalho com recriação e é isso que a gente fez aqui hoje. A aproximação entre o campus e a comunidade contribui para a formação dos profissionais, além de divulgar os trabalhos da instituição. Para nós é de grande valia poder trazer para a comunidade algumas das atividades que a gente cria e desenvolve no nosso campus. Hoje nós temos atividades culturais, temos atividades ligadas aos cursos de saúde e também aos nossos outros cursos, como mostra de ciências, com algumas coisas relacionadas ao curso de controle ambiental. Então faz parte do nosso plano de tirar da escola as atividades e levar para a comunidade. Para a comunidade conhecer o que é o nosso campus, o que é que a gente faz e fornecer algumas informações sobre isso. A população pôde desfrutar dos serviços e aprovou a iniciativa. Um dia só, eu sei que é pouco, mas aproveita a humana consciência de que tem que ser feito isso. A pessoa fica atualizada, né? Às vezes ela não tem nem condições de ir ao médico ou não tem algum receio, alguma coisa, então é importante. Obrigado.